Yeah, Mr. Ama Soquireto Masha Soquireto Soquireto Se tu gosta dela, vai atrás dela Se tu amas ela, não vou tomar dela Kwele hivo wa trajidela, kwasa berdela Yena kukakulela, tuyokina ntunela Inira wido hocheye, mpaka ena wakule Inira wido hocheye, mpaka ena atone Mio kina ulepela, akituna kina ntumela Mio kukitivela, akituna kina ntumela Ela vai ser a tua bebe, ela vai ser a tua mulher Ela vai ser a tua bebe, muita coragem Se eu tiver essa sorte de falar com ela Estar ao lado dela de contar novela Si tu gosta dela, vai atrás dela Si tu amas ela, não vou tomar dela Soquireto Mio kukitivela, kwasa berdela Yena kukakulela, tuyokina ntunela Asha kina uwekela, peninole o kitu nele Asha kina uwekela, peninolo kipolarele Inu niti velia niwe, inu nipelokala niwe Mas tenha calma, non tenha pressa Ela ti ama Iye, ie, 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 piyokinulipa na yue Iye, ie, 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 potu no uwele a tiwe Soquireto 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 Si tu gosta dela, vai atrás dela Si tu amas ela, não vou tomar dela Soquireto Mio kukitivela, kwasa berdela Yena kukakulela, tuyokina ntunela Mio kukitivela, tuyokina ntunela Soquireto 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 Si tu gosta dela, vai atrás dela Mio kukitivela, si tu amas ela, não vou tomar dela Mio kukitivela, kwasa berdela Mio kukitivela, tuyokina ntunela Si tu gosta dela, vai atrás dela Mio kukitivela, si tu amas ela, não vou tomar dela Soquireto Soquireto Mio kukitivela, kwasa berdela Yena kukakulela, tuyokina ntunela Mio kukitivela, tuyokina ntunela Mio kukitivela, tuyokina ntunela Mio kukitivela, tuyokina ntunela